Com base na investigação que durou quase dois meses, provas suficientes apontaram Velsi Roste de ter matado com requinte de crueldade um homem identificado como Duiu Ribeiro Lamas, no município de Candeias do Jamari. Ele foi preso pelos policiais civis do Serviço de Investigação e Captura, SEVIC. Esse homicídio ocorreu no final do mês de fevereiro, nós tivemos conhecimento pela notícia do boletim de ocorrência e começamos a trabalhar nessa situação. Inclusive o corpo da vítima foi encontrado na madrugada e pela manhã que foi encontrada a cabeça, que estava um pouco distante. E começamos a investigar, o SEVIC arrecadou algumas imagens de câmeras e algumas testemunhas. E nós ouvimos, fizemos todo o trabalho de reconhecimento e chegamos à conclusão que seria esse agora preso, que é o Velsi. Até então o Velsi não tem passagem pela polícia, é trabalhador, mas aconteceu alguma coisa que levou ele a cometer esse crime. De acordo com informações apuradas, a motivação do crime teria sido porque a vítima havia furtado a bicicleta da filha do suspeito. Mas em depoimento, ele não contou essa versão e disse apenas ser inocente. Ele alegou inocência no interrogatório dele e falou que estava dormindo naquela noite e não tinha como ser ele. O crime ocorreu no dia 26 de fevereiro deste ano, aqui na rua Corte Silva 1, no município de Candeias do Jamari. Um crime brutal. Além de ter sido assassinada com 27 facadas, a vítima também foi decapitada. Segundo relatos de testemunhas, a vítima teria sido vista correndo pela rua, fugindo de três homens, onde um deles estava armado com um facão, mas a delegada explica a situação. No momento em que o Velsi estava com o facão na mão, saindo do local do crime, algumas pessoas viram, alguns rapazes, e achavam que ele estava querendo assaltar. Então, essa movimentação de pessoas, que eu acredito que tenha sido essa situação que gerou esses rumores, né? De que tinha três pessoas fugindo, não. Nas câmeras que a gente conseguiu, as imagens, a gente consegue verificar isso daí, claramente. O corpo de Duil foi encontrado quando alguns jovens que passavam pelo local viram a poça de sangue em frente à residência e encontraram o corpo sem a cabeça dentro do quintal de uma construção abandonada. Ele alegou a inocência, no entanto, como eu falei, há toda uma arrecadação de provas que provam que ele é o autor desse fato, né? Mesmo alegando a inocência, não é obrigação dele confessar, é até parte da defesa dele. Aí, como ele foi ouvido aqui na delegacia, inclusive sem advogado, ele pode declarar o que ele achar mais conveniente. Mas, de acordo com o que nós levantamos e arrecadamos, ele é o autor desse crime. Velsi permanece preso e está à disposição da justiça. Está preso preventivamente e agora ele está aguardando o julgamento.